Várias vezes eu fui espancada para que eu viesse a abortar a criança, porque ele não aceitava me dividir com ninguém. Aos 14 anos eu desencadei epilepsia e ele sempre jogava na minha cara que eu não ia conseguir ninguém, nem nada, porque eu era louca, porque era doente. Eu tive que fugir para Santa Catarina para ele não me matar para um hospício ou para ele não me matar. Então hoje o apoio da Polícia Militar, o apoio do governo, hoje é abraçado. O aplicativo para mim é essencial. O aplicativo a gente manda todos os dados da gente. Acho uma coisa mais rápida, porque a partir do momento que a gente faz uma denúncia, que a gente está sob uma medida protetiva, se eu estou com o aplicativo na mão e se eu só te mando um sinal, a polícia vai aparecer mais rápida. Então isso para mim é uma segurança grande. E aí E aí E aí E aí